O Centro de Pesquisa em Óptica Fotônica, através da difusão científica, vem para dentro da escola e trabalha assim, olha, conceitos desse equipamento, que é um equipamento, um jogo eletrônico específico, junto com a direção da escola, os professores, os dirigentes e todos envolvidos para fazer os alunos jogarem, jogarem e aprender. Nesse momento, a gente vai passar a mostrar para vocês como isso tudo acontece e por que o Centro de Pesquisa em Óptica Fotônica do Instituto de Física da USP, São Carlos, vem para dentro da escola trabalhar conceitos de ensino, aprendizagem, através dos jogos eletrônicos. Vem comigo, você vai gostar dessa reportagem. Vocês estão tendo uma aula de matemática, não é isso? E o pessoal está começando uma forma gostosa de aprender a matemática, que é através de uma gincana, é isso? Sim. Vocês acham que a matemática é importante? Sim. Então, antes do professor começar a gincana, eu vou fazer uma brincadeira com vocês sobre matemática. Pode ser? Pode. E tem um prêmio, cadê o chocolate? Opa! Vai lá buscar, quem ganhar, ganha o chocolate, não é? Na verdade, se você acertar duas vezes, ganha dois. Ganha três. Ganha três. Vocês acham que a gente tem que aprender matemática por quê? Você acha que tem que aprender matemática para ser matemático? Então, a gente tem que aprender matemática para fazer o quê na vida? Para entender as coisas, não é? Então, eu vou contar uma história para vocês que eu escrevi aqui, que mostram o quanto que a matemática é importante. Tá bom? E a história é uma história antiga, que aconteceu no mundo árabe. Então, tinha lá um reino, e o rei tinha uma filha, uma princesa, e ele precisava arrumar um pretendente para a filha. E naquela época, a forma de arrumar um pretendente era ver dos que estavam interessados, quem que mais se destacava. Então, tinha torneio de espada, torneio de cavalaria, tinha tudo isso. Muito bem, mas o rei queria uma pessoa inteligente. Então, ele foi fazendo o desafio. Apareceram mais de 50 pretendentes para a princesa. Porque era um reino importante. E todo mundo queria, além de ser uma princesa bonita. E o rei, então, foi fazendo desafios. E, na sequência dos desafios, foram desaparecendo pretendentes, que não conseguiam passar no desafio. E era um desafio simples, né? Caçar uma pomba. Correr atrás de um esquilo. Caçar um jacaré. Essas coisas que hoje nós não fazemos mais. Mas naquela época era importante. Bom, resultado. No final da história, restaram três pretendentes. Porque quem fosse o escolhido, seria o rei daquele reinado, né? Ia casar com a única filha do rei. Muito bem. Aí ele continuou fazendo o desafio. Mas esses três pretendentes eram tão espertos, que foram empatando, empatando, empatando. Aí ele chamou um sábio, matemático. E falou assim, eu tenho que fazer um desafio, porque os três são muito inteligentes. E eu quero saber quem é capaz de sobreviver. Então, o sábio falou assim para o rei. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar cinco discos e vai pintar dois de preto e os três de branco. Ah, a Débora também está concorrendo ao prêmio. E o prêmio desse desafio aqui é muito mais do que o chocolate. Bom, então, o sábio matemático... Você é professor de matemática, né? Então, vamos pegar... Tá bom? Então, o que o sábio falou? Porque é o seguinte, em matemática, nós estamos acostumados com a loteria, não está? Lembra do Oswald de Souza, que previa qual era a chance? Tudo isso é o acaso. O acaso, ele nem sempre leva a gente ao sucesso. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Brincar com a sorte é sorte, não é matemática. Então, vamos lá. Ele pegou e falou, ó, pinta dois discos de preto. E os demais deixa de branco. Bom, e o que eu faço com esses discos? O senhor vai pegar cada um dos pretendentes, que são três que restou, e aleatoriamente... Sabe o que é aleatoriamente? Sem saber, eu vou pegar um disco e vou pregar nas costas de um dos príncipes. Então, nós temos três príncipes, ou candidatos a príncipe. Não dá para ver, mas você está imaginando três príncipes, não está? Presta atenção que essa matemática tem uma história bonita. Então, ele pegou, eu sei que vocês vão aprender frações equivalentes, não é? Muito bem. Então, ele pegou os três príncipes e falou, nas costas de cada... Vamos botar uma venda em cada príncipe, de tal maneira que eles não enxerguem o que está acontecendo. Nas costas de cada príncipe, você vai pegar um disco e vai colocar. Ninguém sabe qual é o disco e pode ser qualquer disco. Não é? Então, o que pode acontecer com esses príncipes? Os três podem ter branco, não é? Porque podem ter três discos brancos. Os três não podem ser pretos, podem? Podem ser pretos os três? Mas, pode ter os três brancos, pode ter dois pretos e um branco, pode ter dois brancos e um preto. Todo mundo entende isso? Sim! Isso é matemática, professor? Sem dúvida é matemática. Como que é o desafio agora? O desafio é o seguinte, você tem que pegar, deixar que eles se manifestem, um tem que ser o primeiro, ele só pode ver o disco das costas dos outros dois e adivinhar o seu próprio. Assim. Então, tem os três. Tá bom? Eu botei aqui, imagine que cada um tem um disco colorido nas costas, só que pode ser branco ou preto. Aí eu vou escolher ele como o primeiro. Eu venho aqui, ele tá com o olho vedado, eu falo assim, olha os dois discos. Olha pra lá, moleque. Olha os dois discos. Tá vendo a cor? Não fala pra ninguém. Baseado nisso, você consegue adivinhar qual é a cor do seu? Dependendo qual for, sim. Dependendo qual for, sim. Bom, mas precisa usar a matemática pra isso. Vamos supor que os dois fossem branco. O seu poderia ser branco ou preto, entenderam? Aí eu ia falar pra ele, qual é a sua cor? Você mesmo falou que o seu poderia ser branco ou preto, não é? Você concorda que você não tem elementos, você tem que adivinhar qual é? E você tem 50% de chance de errar. E foi isso que aconteceu com o primeiro príncipe, o primeiro candidato. Ele, o primeiro lá, a hora que ele falou, quem quer ser o primeiro? O cara levantou a mão e falou, bom, sendo o primeiro, eu posso ter uma grande chance de acertar e já eliminar os outros. Concorda? Porque se ele é o primeiro, e ele falar e acertar, acabou, ele já é. Porque o desafio é, o primeiro acertar a sua cor, leva a princesa como esposa. Hoje em dia seria diferente, né? Ninguém, teria que ter o consentimento dela, mas naquela época era diferente. Então, vocês perceberam que, olhando a cor dos dois, ele já viu como pode ser branco ou preto. Ele falou, pô, aqui os dois é branco, mas ainda tem mais um branco na jogada. E tem dois pretos ainda, que faltou. Então, o meu poderia ser branco ou preto. E aí ele vai chutar, porque ele não pode fazer nada além disso. Então, ele foi o primeiro, ele achou que teria a melhor chance. Mas ele viu que ele só tem a chance de 50%. E ele chegou aqui no meu ouvido e falou, minha cor é... E eu vou falar, errou, sente, está fora da jogada, muito obrigado. Mas só ele sabe qual era as cores que ele viu. Porque ninguém pode burbucir, senão o rei mata. Então, o primeiro errou. Está certo? Aí a gente chama o segundo. O segundo chega aqui, ó. Ele falou, puxa, agora é minha vez. Vou ganhar essa concorrência. Aí eu falo, olha a cor do disco dele. Bom, ou é branco ou é preto. Não é verdade? Ele viu a cor. Os três eram sábios, muito inteligentes. Aí ele chegou para mim, falou no meu ouvido. Eu perguntei, qual é a cor? Porque se ele falar alto, o outro vai... Não dá. Errou. Então você viu, nenhum dos dois pôde usar matemática. Aí o terceiro, mesmo sem tirar a venda do olho, levantou para o rei e falou, meu disco é branco. E o rei perguntou, e você tem certeza disso? Ele falou, 100%. Pode me entregar a sua filha e o seu reinado de dote. Parabéns. Parabéns. Ela é fictícia, menino. Ela está na sua mente. Bom, por que ele acertou? O que está por trás disso? Então, deixa eu explicar para você que a matemática, ela existe para a gente poder evoluir na vida. Todos os três eram bons matemáticos. Só que um deles percebeu que a maior, única chance de ser 100% era ser o último. O que mostra que nem sempre ser o primeiro é melhor. Então, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Tinha cinco discos. E o rei distribuiu nas costas de todo mundo. O primeiro, a tirar as vendas e olhar o disco dos outros, ele poderia ter visto dois pretos. Se ele tivesse visto dois pretos, só podia ser branco. E aí, como ele era inteligente, se ele tivesse visto os dois pretos, ele ia falar, bom, dos cinco, dois está aqui, então se o meu só pode ser branco. Mas ele errou. Portanto, não é isso que estava lá. O que estava lá era ou um preto e um branco, matemática, ou dois brancos. Concorda? Era isso que estava lá. Então, o segundo, que era igualmente inteligente. Agora, por que você errou? Porque quando ele viu que os dois não eram pretos, ele teve que usar a sorte. Sorte não é matemática. Está certo? Escolha com inteligência e lógica matemática, isso é matemática. Não é, professor? Muito bem. Aí, então, veio o outro. O outro veio. Bom, vocês já viram que os dois não poderiam ser pretos. Porque senão o primeiro inteligente tinha acertado. Estão aqui as duas possibilidades. Concorda? O segundo, então isso aqui foi eliminado. E o meu telefone tocando. O segundo tirou a venda. Então, veio o segundo menino. Ele tirou a venda e ele viu o que estava nas costas do outro. Ele já sabe, como ele é inteligente e usou matemática, não é, professor? O primeiro não viu dois pretos, porque ele aprendeu a contar. Não é? A importância de saber contar e fracionar. Porque aqui eu estou fracionando as coisas. Estou pegando um todo e fracionando. O segundo, sabia que não era dois pretos? Teria que ser um preto e um branco? Se ele tivesse visto, nas costas do outro, a cor branca, ele ia dizer, pô, o meu pode ser preto e branco, não é? Novamente, ele tem que fazer uma escolha aleatória, que a gente chama. Sem razão matemática. Qualquer uma é possível. E foi o que o segundo fez. Quem que foi o segundo? Ele foi, ele não tinha pensamento matemático suficiente para dizer. Então, ele chutou. E errou. Então, ele não viu, nas costas do outro, um preto. Porque se ele tivesse visto um preto, ele saberia que o dele só podia ser branco. Porque o primeiro não viu dois pretos. Se o segundo viu o preto, o meu só pode ser branco. Portanto, o que ele viu nas costas do outro, foi um branco. Como ele não viu o preto, o preto não está lá. O terceiro, então isso aqui foi eliminado, errou. E o terceiro, sem tirar as vendas e pensando nessa lógica toda, falou, o meu só pode ser branco. E ganhou. Agora, essa história eu contei por quê? Porque a matemática, ela permite a gente enxergar a situação, mesmo que eu não a veja. E aprender a fracionar, distribuir coisas, é fundamental para eu poder vencer na vida. Entenderam? Ninguém é capaz de vencer na vida, se não tiver por trás dele, alguém que vai raciocinando quantidades. Não é verdade, professora? Então, esse exemplo desse desafio, mostra que pensar matemática, nenhum desses aqui era matemático. Mas esse aqui herdou um reinado sabendo matemática. Essa é a moral da história. Bom, se você assistiu o canal lá do YouTube, do Cepof, eu tenho um programa que chama Matemática Fantástica e Divertida. Esse é um dos exemplos que está lá, está bom? Mas mostra a importância da matemática. Por isso que o professor Fábio, ele está aqui e eu estou aqui também, eu não sou matemático, eu sou físico. Sem matemática, eu sou totalmente cego e aleijado e imóvel. A matemática é o que permite eu analisar as coisas. Sou físico. Trabalho com um monte de biólogo. Sem a matemática, esse pessoal é incapaz de saber o que está fazendo. Trabalho com médicos. Sem a matemática, esse pessoal é incapaz de dar um bom diagnóstico. Um bom médico com bons princípios matemáticos faz um bom diagnóstico. Porque, afinal, diagnosticar é escolhas. E ele tem que, por eliminação, eliminando possibilidades, chegar onde precisa. Entenderam a história? Entenderam a importância da matemática? Muito bem. Então, a gente não tem que aprender matemática para ser matemático. A gente tem que aprender matemática para ser um bom cidadão e conseguir vencer na vida. E quem vence na vida não vence sozinho. Sempre leva um batalhão consigo. Nós precisamos de grandes vencedores para levar o time todo. Por isso que a gincana é dividida em grupo. Ter alguém que é capaz de raciocinar do seu lado é sempre um motivo de alegria, porque ele te ajuda. É isso, não é, professor? E eu vou, de alguma maneira, alguém me escolheu para ter minha foto ali na escola. Agora, aquela foto, eu não lembro quando... Mas eu estou muito estranho. Estranho? Mas é bonita a foto? É bonita a foto? Fala que é, vai. Eu estou muito velho lá, eu sou uma pessoa muito mais bonita, olha aqui. Bom, acontece que minha foto está aqui na escola. E, portanto, eu vou tentar uma vez por mês vir aqui contar alguma coisa para um grupo de alunos que queira ouvir. Tá bom? Mas não vou falar só de matemática. Embora, acredite, a matemática é a melhor ferramenta que a gente tem. Diz que se Deus tem uma linguagem, essa linguagem é a matemática. Entendeu? Então, vocês têm que aprender essa linguagem. Essa linguagem é importante. Não precisa ser matemático, não. Mas tem que aproveitar os ensinamentos do professor Fábio, porque senão a gente nunca aprende tudo no momento que precisa. A gente usa no momento o que precisa o que nós aprendemos a vida inteira. Muito bom. Professor, obrigado. Pessoal, eu queria agradecer muito a Débora Blanco. Débora, você tem uma família maravilhosa, eu conheço, mas você é uma excelente profissional, eu sei. Mas eu fiquei encantado de você estar aqui junto com o professor Banhato, que é seu fã. E, nesse momento, eu queria agradecer também a professora Regina. A professora Regina é uma educação ímpar, é física e é parceira. Então, Regina, muito obrigado, viu? Puxa vida, viu? A professora Thalia, se não fosse por ela, tanta dedicação, conversando, falando, procurando saber e organizar junto com a professora Regina. Mas, professor Fábio, tudo isso aqui o professor preparou, né? Esse telão foi ele que preparou, a equipe junto com a professora Thalia foi eles que prepararam, a Regina junto. Então, agora é hora de jogar, agora chega de papo, né? Professor, eu passo a palavra para vocês e eu queria saber, e queria, pessoal, que vocês me ajudassem. Quem é da equipe azul? Dá um grande grito aí. Quem é a equipe azul? Azul, mas isso é a equipe azul, mais forte. Equipe azul, fala aí. Vai. Equipe amarela, fala aí, equipe amarela. Estou botando fé na equipe amarela. Quem são os representantes da equipe azul? Vem aqui para frente, vamos lá. Equipe azul já, um, dois. Vai lá, aqui, aqui, vem cá comigo. Comigo, comigo, aqui, ó. Os representantes da equipe azul. Nome? Matheus. Nome? João. Nome? Caio. Vocês estão preparados para vencer a equipe amarela? Fala sério. Não. Não? Não? Ih, equipe amarela, acho que o negócio vai ficar com você. Fica aqui. Equipe amarela, os três representantes aqui, vai. Moçada, nome? Micaela. Nome? Matheus Vinícius. Nome? E ele. Vocês estão preparados para vencer a equipe azul ou não? Sim. Sim? Eles disseram sim para vocês. Moçada, realmente o bicho vai pegar. Mas quem vai conduzir tudo isso, vocês vão ganhar ou não? Sabe como que é o jogo? Já entenderam como que é? Quem ganha, quem sabe responder, faz o quê? Aperta o botão, ok? Tudo bem, combinado? Então, equipe azul, vocês sabem que na hora que a pergunta foi feita, o professor vai direcionar a pergunta, vocês tem que vir correndo, quem bateu primeiro responde. Respondeu correto, leva o prêmio. O professor Banhato trouxe prêmio para todo mundo. Vamos lá, então? Professor, a bola está com você, fala alto aqui, a gente está filmando. Vamos lá. Bora lá, pessoal, vamos começar a competição. Tomem seus lugares, por favor. Para que todos pudessem participar da competição, nós dividimos em duas equipes da sala de aula, dois times. O time da Emily, que está de amarelo, e o time do Caio, que está de azul. E para que todo mundo tivesse a oportunidade de participar, foram elaboradas cinco questões e os trios se revezarão para responder às cinco questões, dando a oportunidade de todos participarem, ok? Bom, mas para organizar a competição, precisamos de algumas regras. E eu vou ler resumidamente para vocês. Eu já expliquei em sala de aula para vocês como funcionará, mas vou chamar a atenção para algumas principais. Cada resposta correta valerá dois pontos. Se você pedir para responder e por acaso escolher a alternativa errada, vai valer um ponto para o outro time. Então é importante pedir a vez para responder, apertar o botão, solicitar a resposta e tentar responder corretamente. Ok? Outra questão. As equipes se dirigirão à bancada para apertar o botão para responder após a leitura de toda a questão. Eu vou ler a questão, apresentar as alternativas e falar valendo. Após esse comando, um do time, um do trio que está sentado aguardando, se dirigirá à bancada e apertar o botão para responder, indicando a alternativa que acham que é a correta. Ok? Isso vale para cinco questões. Prontos para começar? Então, vamos lá. As equipes da primeira questão. Hashtag Team Emily. A capitã Emily escolheu a Micaela, o Pietro e o Matheus. O capitão Caio escolheu o Lucas, o Pedro e a Nicole. Vamos começar? Eu vou apresentar a questão de primeiro, depois eu apresento as alternativas. Para a gente aquecer os motores, para ser uma coisa mais tranquila, como prometido, será trabalhado hoje a critério de encano, aquilo que vocês já estudaram em sala de aula. Não temos novidades aqui. Então é mais concentração e lembrar o que foi trabalhado em sala de aula. Então a primeira questão é, o que seriam, o que são frações equivalentes? Agora eu vou apresentar as alternativas e vocês vão escolher a que melhor define o que seriam frações equivalentes. Alternativa A. São frações que possuem o mesmo denominador? Alternativa B. São frações que possuem o mesmo numerador? Alternativa C. São diferentes possibilidades de frações que representam a mesma quantidade. alternativa D. São frações que possuem números primos no numerador e no denominador. Valendo! Alternativa C. A equipe, o time da Emily escolheu a alternativa C. Vejamos qual seria a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa C. Agora eu solicito a mudança dos trios para responder a segunda questão. A capitã Emily separou três alunos. A Ana Clara, o Vitor e a própria Emily. O capitão Caio separou a Lavine, a Eduarda e o Felipe. Infelizmente tivemos uma ausência e foi substituída a Luna, a Eduarda, que faltou hoje, né? Então foi substituída a Luna. Ok? Mesmo procedimento. Vou ler a questão, vou ler as alternativas e após eu falar valendo, um membro do trio se dirige à bancada e aperta. Quem apertar primeiro ganha o direito da resposta. Prontos? Questão dois. Qual das figuras a seguir apresenta uma fração equivalente a esta figura? Observem a figura. Apresentaria as alternativas. Fração equivalente a esta figura. Alternativa A. Alternativa B. Prestem atenção nas figuras. Alternativa C. E a alternativa D. Valendo. Alternativa correta? D. 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 D de dado. Não, D de dado. D de dado? É. Então o time do Caio escolheu a alternativa D. D de dado. Verifiquemos qual seria a alternativa correta. A alternativa correta seria a alternativa B. D de bola. D. 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 Vamos lá. Deixa eu... Pessoal, só para a gente ter uma noção, só para a gente ter uma noção do porquê que a alternativa correta é a alternativa B de bola. Vejamos. Fração. Pessoal, um minutinho da atenção de vocês. Enquanto vocês fazem a troca, prestem atenção um minutinho aqui. Fração é uma relação da parte toda. É uma relação entre... Uma parte em relação ao todo. Quando a gente observa essa figura, nós vemos que estão destacados três partes de quatro partes disponíveis. Então, essa é uma fração... Essa figura representa uma fração... A representação numérica dela seria três quartos. Três quartos. Então, nós temos que, nas alternativas, verificar qual seria a alternativa com equivalência correspondente a três quartos. A alternativa A, ela está representando lá, tem três partes pintadas de dez partes disponíveis. Então, é uma fração equivalente a três décimos. Três décimos não é equivalente a três quartos. O item B, nós temos... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes pintadas de oito partes disponíveis. A fração três quartos é equivalente a fração seis oitavos. Elas são proporcionais. A partir da fração três quartos, que é a forma irredutível dessa fração, você obtém a fração seis oitavos ser equivalente, multiplicando numerador e denominador pelo número natural dois. Multiplicando por dois em cima e embaixo, obtém seis oitavos. Por esse motivo, a alternativa é correta. A alternativa C, temos três quadradinhos pintados de seis disponíveis. Então, a fração correspondente seria três sextos. Seria equivalente a metade. Então, não é. E a alternativa D, de quatro triângulosinhos. O losango foi dividido em quatro triângulos menores. E você destacou apenas um. Então, ali, representando, está um quarto. Não é equivalente a três quartos. Ok? Compreendido? Sim. Bora, próxima? Bom, para responder a questão três, temos no time da Emily, a Lohana, o Rian e a Nicole. No time do Caio, temos a Bianca, o Giovanni, a Giovanna, perdão, me perdoe, e o Matheus. Ok? Prontos? Posso soltar a terceira questão? Bom, observando as figuras a seguir. Observa as figuras. De quais frações estamos falando? Vocês vão pensar na forma numérica que representa essas frações destacadas como figuras aí. Certo? Vou ler as alternativas. Lembre-se que responder após o valendo. Alternativa A. Meio. Dois quartos. Três sextos. Quatro oitavos. Alternativa B. Dois sobre dois. Quatro quartos. Seis sextos. Oito oitavos. Alternativa C. Dois sobre um. Quatro sobre dois. Seis terços. Oito quartos. Alternativa D. Meio. Um quarto. Calma, sentados no lugar. Aguardem. Segurem a ansiedade. Um sexto. E um oitavo. Valendo. Qual seria a alternativa correta? A. Alternativa A. É. Vamos verificar. Vamos verificar se a alternativa correta seria a alternativa A. Sim. A alternativa correta é a alternativa A. Para responder a questão quatro. Para responder a questão quatro. A capitã Emily separou a Mariana, a Letícia. Não tem não. Ó. Questão quatro. Questão quatro. A Mariana, a Letícia e o Miguel Santana. Capitão Caio separou a Maria. O Caio, o próprio capitão, no caso é? Felipe. Isso. E o Miguel. Ok? Todos prontos? Posso ler a quarta questão? Questão quatro. Qual das frações a seguir é equivalente à fração dois quintos? Dois quintos. Então a pergunta está lá em cima. Qual das frações abaixo é equivalente a dois quintos? Alternativa A. Oito décimos. Alternativa B. Seis quinziavos. A alternativa C. Sete vinte avos. A alternativa D. Dez dezoito avos. Valendo. Qual seria a alternativa correta? A B. B de bola? Sim. O time da Emily respondeu a alternativa B. Vejamos se está correta. A alternativa correta é a B. Vamos entender por que existe a equivalência entre as duas frações. Nós estamos falando da fração dois quintos, que está na forma irredutível. Não dá para reduzir mais essa fração. Então compete a nós acharmos uma fração que equivale a essa. O que nós vimos em sala? Nós vimos que ao multiplicar pelo mesmo número natural o numerador e o denominador, nós achamos uma família de frações equivalentes. Então basta a gente multiplicar o dois quintos pelos naturais que conhecemos. Ao multiplicar por dois em cima e embaixo, no numerador e no denominador, nós achamos a fração quatro décimos. Existe alternativa com quatro décimos? Não. Não tem. O próximo natural que a gente vai testar é o três. O três, ao usar a multiplicação do numerador e do denominador, então três vezes dois, seis. Três vezes cinco, quinze. Nós temos essa fração seis quinziavos aí? Sim. Sim. Que seria a alternativa B. Ok? Se olharmos as demais frações, qual seria a forma irredutível delas? Alternativa A. Ambos os números, tanto no numerador quanto no denominador, são pares. Então qual é o número que simplifica números pares? Que número que eu vou usar para dividir aí? Dois. Isso vai me fornecer a fração irredutível quatro quintos. Quatro quintos. A forma irredutível dessa fração seria quatro quintos. O equivalente a ela, na maneira irredutível, será quatro quintos. O item C, não dá para simplificar, não dá para reduzir essa fração. Ela já se encontra na forma irredutível. Por quê? Porque o sete tem como divisores quais números? O sete é o quê mesmo? Primo. O que caracteriza o número primo? Ele só é divisível por um e ele mesmo. Ele não aceita outro tipo de divisor. Exatamente. Bom, sabendo isso, compete a gente analisar o vinte. Já que o sete, o único número que divide ele é o próprio sete. A pergunta fica é, o vinte é divisível por sete? Sem sobrar resto? O vinte faz, é um múltiplo de sete? Não. Não é um múltiplo de sete. Então não dá para simplificar aquela fração. Ela já está na forma irredutível. Em matemática, nós dizemos que esses dois números são números primos entre si. Eles não têm divisores comum. D. Alternativa D. Ambos os números são pares novamente. Então qual o número que eu vou usar para simplificar essa fração? Dois. Dividindo por dois o numerador e o denominador, encontramos quais números? O nove embaixo e o cinco no numerador. Então fica a fração cinco nonos. Cinco nonos seria a forma irredutível dessa fração. E por que eu tenho certeza disso? Porque o cinco é o número? Primo. Cinco é o número primo. E o nove tem como divisor o cinco? Não. O cinco não é um divisor do nove. Então, por esse motivo, não encaixa o dois quintos aqui. Ok? Compreendido? Vamos para a quinta questão, então. Vamos apresentar as equipes. No time da Emily temos a Isabela, o Nicolas e a Maria Eduarda Gregório, infelizmente, se ausentou hoje, foi substituída. O Caio escolheu o Caio Farid, o João e a Sofia, que também, infelizmente, hoje está ausente. Foi substituída para completar o trio. Ok? Posso ler a quinta questão? Bora lá. Quinta questão. Qual alternativa apresenta três frações equivalentes à fração nove décimos? Então, presta bastante atenção. Eu quero alternativa cujas três frações apresentadas são equivalentes à fração nove décimos. Vocês têm papel e caneta disponível para verificar isso. E, após a leitura, valendo, vocês fiquem à vontade para se dirigir e apertar a hora que vocês bem entender. Certo? Então, tomem bastante cuidado. Vamos ler as alternativas. Alternativa A. 18, 20 avos. 27, 30 avos. 36, 42 avos. Alternativa B. 18, 20 avos. 36, 40 avos. 45, 60 avos. Alternativa C. 18, 20 avos. 36, 42 avos. 54, 60 avos. E a alternativa D. 18, 20 avos. 45, 50 avos. E 90, 100 avos. Valendo! Valendo! Então, o time do Caio solicitou a resposta. Qual seria a alternativa correta? B. B de bola? É. Certeza? Certeza. Eles escolheram a alternativa B de bola. Vamos ver se a alternativa está correta. A alternativa está correta. A alternativa está correta. É a alternativa D de dado. Só para a gente fechar esse caráter de aula. Que bom que vocês se empolgaram com isso. Ficamos todos felizes com isso. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos entender. Vamos entender o que aconteceu aqui. Se vocês observaram atentamente as alternativas. Havia frações que não havia necessidade de checar. Como o professor Banhato muito bem nos colocou, usar a lógica é importante na matemática. Se eu tenho uma alternativa onde todas elas aparecem a fração 18, 20 avos, logo de cara eu sei se existe uma alternativa correta, certamente a fração 18, 20 avos é uma fração equivalente. Então não há necessidade de checar. Certo? Vamos continuar usando a lógica. Nós queremos a equivalência à fração 9, 10 avos. Ou seja, qualquer fração equivalente a essa fração, no denominador dessa fração, tem que aparecer um múltiplo de 10. Tem que aparecer um múltiplo de 10. Automaticamente, as alternativas que não apresentam no denominador múltiplo de 10 estão fora. Quais são elas? Alternativa A não é. E alternativa C também não é. Então logo de cara eu já elimino duas. Nos resta a alternativa B e a alternativa D. Agora o refinamento é um pouco mais delicado. Nós temos que verificar agora se o mesmo número natural está multiplicando tanto o numerador quanto o denominador dessa fração. Ok? Então vamos... Como o 18, 20 avos já é uma fração equivalente a 9 décimos, vejamos as demais. O 36 é um múltiplo de 9? Eu tenho 36 na tabela de múltiplos de 9? Tem na tabuada do 9? 36? Sim ou não? Sim. Que número vezes 9 dá 36? 4? 4? Então multiplica o 10 por 4 e verifica se dá o resultado aqui embaixo. Deu? Ótimo. Talvez tenha sido isso que levou o time do Caio a tal escolhendo a alternativa B. Verifiquemos a alternativa, a última possibilidade. O 45, 60. Bom, 45 está na lista de múltiplos de 9? Sim. Sim. Que número vezes 9 dá 45? 5. 5. Vejamos. Lembra, tem que ser o mesmo número natural. 5 vezes 10 nos dá? 5 vezes 10? 50? Aqui temos 60. Isso torna a alternativa incorreta. Vamos verificar. Vamos verificar D. 18, 20 avos nós já vimos que está correta. 45, 50 avos. O 45, nós acabamos de ver pela anterior, que é quanto vezes 9 mesmo? 5. Então, fazer 5 vezes 10, tem que dar o número que está no denominador. Deu 50? Sim. 5 vezes 10 é 50. Multiplicar por 10 é o paraíso das contas, né? É acrescentar 0 no final, está muito tranquilo. Vejamos a última. De novo. Para dar o 90 aqui, que número multiplicou 10? 10. Oxe. Acabei perguntando erroneamente. Vocês perceberam que eu também falei errado, né? Eu também falei errado. Que número multiplicou 9 para dar 90? O 10. O 10, é lógico. Eu pensei na resposta e coloquei na pergunta. Bom, 10 vezes 10 dá quanto? 100. 100. 90, 100 avos. Tornando essa alternativa, a alternativa correta. Ok? Bom, é isso que foi preparado para vocês. Da minha parte, agradeço demais a concentração, a dedicação de vocês. Estou muito feliz com vocês, de terem participado. Eu sabia desde o começo que os líderes foram muito bem escolhidos. Muito bem escolhidos. Para totalizar a pontuação, pelo que nós percebemos, houveram três respostas corretas do time da Emily, que totalizam seis pontos. O time do Caio acabou respondendo duas respostas erradas. O que fornece ao outro time também dois pontos. Ao todo, foram oito pontos do time da Emily, tornando assim a equipe vencedora. Professora Regina, a importância dos jogos educativos na escola, no reforço escolar, de que forma a escola entende isso? Olha, é muito importante para a gente ter um estímulo diferente. no mundo atual, onde os meninos vivem cercados por estímulos, com jogos eletrônicos, com atividades lúdicas. Se a gente não tiver um diferencial dentro da escola, a gente acaba perdendo espaço para outros lugares. Então, para a gente é muito importante, a atividade foi muito boa. A gente gostou muito. Professora Débora Blanco, dirigente regional. Professora, a importância dos jogos educativos na escola, nesse momento que nós estamos saindo da pandemia? Olha, sem dúvida, hoje aqui foi uma experiência muito interessante, muito importante para todos nós, porque nós estamos usando aqui tecnologia, nós estamos desenvolvendo os conhecimentos, e principalmente fazendo essa integração maravilhosa entre as crianças. e o socioemocional também está muito forte aqui nessa brincadeira. Então, hoje foi muito bom, as crianças aprenderam bastante, tiveram uma interação positiva, feliz, maravilhosa. Professor, essa ação do CEPOF USP, FISC USP, trazendo jogos eletrônicos, educativos, para dentro da escola? Olha, nós temos que, de alguma maneira, motivar os alunos a aprenderem. E o instrumento que a gente usa para que eles aprendam tem que estar vinculado àquilo que eles gostam, que se sentem bem fazendo. Então, a brincadeira, o divertimento educativo é uma forma de trazer para dentro da sala de aula o ensino informal. E isso é o que faz a diferença. É a pessoa começar a gostar de aprender, porque isso é o que lhe dá destaque, isso é o que lhe dá chances perante todo o restante da sociedade. Então, é ótimo. Temos que fazer isso de várias formas. Professor Fabio, foi muito interessante a tua apresentação. Inclusive, quero elogiá-lo como professor, educador, maravilhoso. Professor, a importância do jogo eletrônico e da forma como o professor colocou a posição de competição, trazendo essa tecnologia para dentro da sala de aula. Como o professor entende tudo isso? É muito próprio do contexto deles. Eles já fazem parte de contextos gamificados. Então, a gente tentando tornar o ensino no formato de game, de competição, de disputa, isso acaba chamando a atenção do aluno. Isso acaba motivando o aluno, porque é intrínseco do ser humano. Então, quando ele é desafiado, ele gosta dessa motivação, ele gosta desse impulso. Então, isso é fundamental, porque a gente está usando a estratégia da sala de aula. Perfeito. Professor, mas dessa forma como o professor fez, com a dinâmica como o professor aplicou, fazendo com que o reforço escolar fizesse através de tanta motivação, faz parte da sua metodologia de ensino, professor? Cada vez mais nós temos introduzido outras ferramentas também, para além dessa questão. Para a gente, a novidade, a mesa com apertar botão. A gente faz isso por quiz. Perguntas e respostas em sala de aula, através do uso celular. Então, a gente usa outros contextos também, plataformas gratuitas disponíveis. E sempre que possível, a gente vai pensando isso. Também temos um currículo a cumprir, tem habilidades e competências que têm que ser trabalhadas. Então, sempre na medida do possível, a gente vai inserindo esses elementos que tornam-se esse ensino integral, como a Debra muito bem colocou, trabalhar com as competências socioemocionais, trabalhar com as competências cognitivas, que são o nosso carro-chefe. Então, a gente vai fazendo sempre na medida do possível, sim. Porque é nosso maior prazer, quando vê o brilhinho no olho do aluno, dele aprendendo. Então, isso é fundamental para o nosso trabalho. A professora Thalia acompanhou tudo isso, organizou e fez acontecer. Professora Thalia, a importância dos jogos eletrônicos no ensino-aprendizagem na escola. De que forma a professora entende isso? Bom, os jogos eletrônicos, eles são essenciais para a questão da motivação dos nossos alunos. Eles estão numa geração que são puramente eletrônica. E algo desse tipo só faz com que o nosso ensino, o nosso processo de ensino-aprendizagem se torne cada vez mais motivador e, claro, eficaz quanto à aprendizagem dos nossos alunos. E o Rodolfo é a pessoa que desenvolveu o game, a pessoa que pensou para que isso acontecesse. Rodolfo, de que forma você entende a aplicação dessa tecnologia no ensino-aprendizagem? Eu entendo que isso é exatamente um estímulo para a educação, principalmente por causa que o aluno, muitas vezes, ele fica um pouco desmotivado quando ele está no sistema um pouco mais tradicional, que toda hora é só lousa, sala de aula, lousa, sala de aula. E isso tira um pouco o aluno desse ritmo, que daí ele acaba ficando um pouco monótono. E daí, quando ele sai um pouquinho desse ritmo, ele tem algo que estimule. Então, ele começa a ter um gosto a mais pela educação. E o intuito é exatamente esse, estimular o gosto incessante pelo conhecimento para que ele possa aprender. E até aqueles alunos que, muitas vezes, estão um pouco desmotivados, que não querem saber um pouquinho de estudar, eles acabam realmente se interessando e, quem sabe, acaba virando até um dos melhores alunos até da sala, estudando mais também, por causa desses estímulos que os jogos eletrônicos trazem para eles. Agora, as pessoas que pensam, eu queria levar esse jogo para casa, eu queria jogar, qual que a gente abre agora para você falar? Onde eles chegam até você? A gente tem o nosso site, que é o sadjogos.com.br, o Instagram, que é o arroba sadjogos, arroba sadjogos, e o telefone, que é o 16-9-8174-2030. Então, a gente está atendendo tanto para aluguel quanto para a venda do jogo. Então, tem pessoas que, muitas vezes, preferem alugar o jogo para um determinado dia, a gente aluga para um dia. Então, tem os coletes, tem o próprio, todo o conjunto do jogo para alugar e também para comprar, se a pessoa quiser adquirir o equipamento também. Perfeito, então. Então, foi dessa forma, através de parceiras com empresas dessa natureza, que o Centro de Pesquisa em Ótica Fotônica de FISC-USP agora tem o equipamento também, e vai ficar aqui na escola, aqui dentro das escolas de São Carlos e região, trabalhando o conceito de reforço do ensino e aprendizagem. É assim, gente, aperte o botão, aprenda um pouquinho mais, ensine, melhore o estado educacional do Brasil. Nós vamos junto com vocês. A gente se vê no próximo programa. Meu nome é Kleber Chicrala. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho